Continuando a história do profeta Yusuf Nós estamos levando como nós falamos Através do tafsir que se torna mais fácil Essa sura de sura de Yusuf O que nós falamos Que ela foi revelada devido a Que uma pessoa em Meca Ele contava histórias Dos antepassados De histórias antigas Para as pessoas de Meca E chegaram até o profeta E disseram para ele Você não pode contar para nós Histórias que Sobre os antepassados Allah subhanahu wa ta'ala Ele revelou a história do surat Yusuf Dizendo Nós iremos falar para vocês As melhores Entre as histórias e uma história real Uma história que as pessoas contam Como se fosse Uma história Somente para ser contada Que tem as verdades E as mentiras Aqui não Quando o Coran fala Allah subhanahu wa ta'ala Ele revela Os detalhes Tudo 100% Daquilo que aconteceu E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala Ele falou aqui nessa história Que Nem o profeta E nem qualquer outra pessoa Poderia saber Dos detalhes Se Allah subhanahu wa ta'ala Não tivesse revelado Então nós chegamos Onde Os filhos do Yaacub Alayhi s-salam Voltaram para o pai Depois eles falaram para ele Que o filho dele roubou E Que eles não sabiam Que o filho Que o Benyamin Ele ia roubar E tal Aí chegaram Onde Aí voltaram O O irmão deles Que seria o mais velho Depois que ficou Yusuf Alayhi s-salam E eles Allah subhanahu wa ta'ala Ele fala Alayhi s-salam Quer dizer Que eles ficaram De lado Comentando O que nós vamos fazer Como é que nós vamos voltar Para o nosso pai O que nós vamos falar Para ele Será que vai acreditar Não vai acreditar Mas ele falou Eu não voltarei Não voltarei Para casa Até que meu pai Permita que eu volte Ou que Allah subhanahu wa ta'ala Decida algo E ele ficou lá Os irmãos voltaram Foram e falaram Com o pai deles O que aconteceu E disseram para ele Eles falaram Para o pai Olha Nós Não sabíamos Que ele ia fazer isso E somente testemunhamos Aquilo que nós presenciamos Pode perguntar Para as pessoas Que estavam lá Pergunte para as caravanas Que estavam junto com a gente Que foi uma coisa real Que ele roubou A medida do Do rei E Nós Estamos falando A verdade Já que nós Tínhamos dado Impacto Para que nós Iríamos devolver O Benyamin Então A verdade Nós estamos falando Aqui Isso que aconteceu E por isso Que ele ficou Lá Talvez vocês Estão falando Algo Que esteja Diferente Daquilo que eu Estou imaginando Mas Eu devo ter A paciência Sem reclamar É a paciência Sem reclamação Essa é a paciência Que as pessoas Devem ter Quando acontecer algo Na sua vida Você pode ser paciente Falar Não Eu sou paciente Mas as vezes A pessoa vai Falando coisas Que Por que aconteceu Por que não sei o que E vai comentando Para o fulano Você vê o que aconteceu Comigo E tal Sabre E você não Comentar com ninguém Você sabia Que Allah Determinou Então eu vou ser paciente E se eu reclamar Ele criou Meu Criador As pessoas Se perguntaram E eu falo Abdelallah Aconteceu Allah Determinou Isso Esse que é O sabre Eu espero Que Allah Devolva Todos eles Para mim Essas Essas São as palavras Do profeta Yaqub O pai de Yusuf Aleyhisselam Allah Conhece Tudo E ele sabe As determinações Que ele deve fazer Ele se afastou Deles E aqui Está falando Entre ele Quem Seu Criador Foi a palavra Para eles Ele foi Lembrar De quem De Yusuf Aleyhisselam Então De tanto que ele ficou triste E chorou Os olhos dele Ele ficou cego Allah Subh'atá Ele falou Os olhos dele Ficaram brancos Ele ficou cego De que Minal Huzn Minal Huzn Da Tristeza Falou a Kavim Então ele Não reclamava Então a pessoa Que não reclama E somente ele Fica entre ele E seu Criador Então ele não reclama Não fala nada Com ninguém Sobre esse assunto Por que Por que? Do Sábado E o Jamin Então Allah Subh'atá Ele falou Falou a Kavim Então ele não Tirou nada Para fora Perante eles Para reclamar Para falar E tal Não é que ele Ele lembrou Do Yusuf Eles agora Vieram Tem um novo Problema O Yusuf Já acabou Agora estamos Vindo com o problema Do Binyamin E falando Que Binyamin Ele roubou E ele ficou lá Preso E por isso Que nós voltamos Pergunte Fale Não sei o que Aí O que que eles Falaram Ele falou Eles olharam Para ele Mas a gente Está falando De Binyamin Você está Lembrando De coisas De 40 anos Atrás Ainda Do Yusuf Você vai Ficar Lembrando Do Yusuf Até que Você Seja Uma pessoa Que vai Se desgastar Ou Tecuna Minal Halikin Ou Você irá Morrer De tanta Preocupação E de tanta Tristeza Até Tecuna Haladan Haladan Quer dizer Que Hazil Ou Uma pessoa Dua Ou Uma pessoa Que Vai Ficar Abatido Ou Tecuna Minal Halikin Ou Você irá Morrer De tanto Pensar No Yusuf E falar No Yusuf Diz Yaqub Estou falando Essas palavras Estou Triste Mas não Reclamando Para vocês Reclamando Com quem? Falando Com Allah Eu conheço De Allah Aquilo que Vocês Não Conhecem Ele é Um profeta É um Mensageiro Ya Daniyah Aí Veio Uma história Aqui Uma questão Esse Está Desculpa Não Esse Está No Versículo 86 Agora Temos 87 Ya Vani Yathabu Yathabu Ele Ajutou Os Filhos Dele Qual Que É a Solução Ele Falou Se Ajuntem E Voltem Yathabu Para Onde Fata Hassassu Fata Hassassu Procurem Ver Onde Estão Yusuf E Seu Irmão Em Árabe Você Fala Tejassas Ou Tejassas Quando Você Fala Tejassas É a Pessoa Que Vai Procurar As Coisas Ruins Ou Vai Saber O que Fulano Fez O que Fulano Falou O que Fulano Não Falou Isso Se Chama Tejassus Tejassus A Pessoa Que Vai Vir Vai Olhar E Ir Atrás De Coisas Que Não Interessam A Ele É Tejassas Agora Quando Você Fala Tejassas Coisas Particulares Suas Para Você Saber Isso Que É Tejassas Procure Para Você Saber Onde Está Tal Coisa Procure Saber Onde Está O Fulano Procure Saber Onde Está O Yusuf Coisas Particulares Que Você Precisa Saber Então Isso Você Fala E Procure Vão E Procure Para Ver Se Em Algo Do Yusuf E Se Irmão O Binyamin Essa Questão A Questão Dada Essa Palavra O Que Que É Lies Lies Quando A Pessoa Se Desespera E Não Tem Mais Jeito Acabou Já Não Tenho Já Acabou Os Jeitos Não Tem Mais Esperança A Falta De Esperança Isso Daqui O Islam Ele Falou Para Nós Não Podemos Ter A Falta De Esperança Lies Que Seria O Que A Falta De Esperança Não Tenham A Falta De Esperança Então Vocês Têm Que Ter A Esperança E Saibam Que Sempre Nós Demos A Esperança Allah E Assim É O Crente Sempre Ele Tem Esperança Olha Minha Vida Já Eu Era Tão De Repente Eu Caí Não Sei O Que Eu Caí Mais Ainda Agora Já Não Tem Mais Solução A Essa Vida Isso Não Pode Acontecer Para O Muqmin Sempre Está De Uma Forma Positiva Ele Ele Tem Tem Procur O Que A Esperança A Esperança Ela Faz Parte Da Fé Da Nossa Fé Seu Coração Sempre Tem Que Tem Esperança Principalmente As Coisas Que Você Está Fazendo Entre Você Seu Criador Allah subhano ta'ala Aí Yaqub Ele falou Aquele Que Está Com Allah Ele Não Se Desespera Das Ordens De Allah Daquilo Que Allah Ele Tem Então Você Não Tem Não Desespera Daquilo Que Você Espera De Allah Quem Se Desespera São Os Incrédulos O Incrédulo Ele Procura Ah Mas Aqui Estou Vendo Na Minha Frente Essa É A Mesa Essa É Aquilo É A Cadeira Aqui Eu Estou Vendo Na Minha Frente Não Tem Solução Ele Está Vendo As Coisas Materiais As Coisas Materiais Não Elas Que Vão Te Dar A Esperança Você Tem Que Olhar Se Você Estiver Com Allah Além Das Coisas Materiais Que Allah pode Te Dar Todas As Soluções Na Sua Vida Basta Você Estar Ligada Com Ele Então Quem Está Ligado Com Allah Não Se Desespera Na Vida Olha Aconteceu Isso E Aquilo Na Minha Vida A 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 Esperanças Então A Esperança Sempre Está Com Quem Em Allah Então Ele Falou Aqueles Que Se Esperam Da Misericórdia De Allah São Os Incrédulos E Os Crentes Não Se Desesperam Eles Sempre Têm A Esperança Eu Estou Tentando Meu Filho Não 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 Tem Mais Não Tem Mais Jeito Não Não Perca Esperança Esteja Com Allah Faça Súplica Continua Seu Esforço Que Allah Irá Melhor Ah Não Fulano Não Tem Mais Esperança Nele Não 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 Pense Dessa Maneira Se Você Quiser Algo Daquilo Que Você Está Tendo Contato Tenha Esperança Allah Ele Ele Fala Aqui Depois Aí O Pai Deles Falou Para Eles Voltem Para Egito E Vão Procurar E Ver Algo Sobre O Irmão De Vocês O Binyamin E Sobre Yusuf Também Parece Que Allah colocou Alguma Ideia Na Cabeça Dele É O Profeta Do Yusuf Ainda Continua Sendo Vivo Ele Falou Voltem E Vê O Vocês Conseguem Fazer E Não Percam A Esperança Aí Eles Voltaram Foram Para Onde Para Egito Eles Foram Até Onde O Palácio Onde Estava Quem O Irmão Deles O Binyamin Que Foi Preso Para Falar Com Quem Para Falar Com Governante Para Falar Com O Rei Que Seria Quem Esse rei Yusuf O Irmão deles Eles Não Sabiam Que Era Ele Que Era O Rei Aí Eles Foram Lá Totalmente Humildes Eles Já Tinham A Pobreza Naquela Época Em Todos Os Lugares E Eles Ficaram Em Falta Da Alimentação Eles Não Tinham Mais Coisas Dinheiro Para Trocar Com Mantimentos E Tal Então Eles Tiveram Algumas Coisas Que Eles Ajuntaram Lá Para Ir Lá E Trocar Com Mantimentos E Ver Se Eles Conseguem Devolver O Irmão deles Então Eles Foram Por Dois Motivos Ou Ver Se Conseguem Retornar O Filho Deles O Irmão Deles A Outra Pegarem Pegarem Mais Com 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 Eles Voltaram Entraram Lá Pediram Para Entrar Queremos Conversar Com o Rei Yusuf Ajuntado Vocês São E ver e tem a paciência a paciência junto com a temência de ser devoto a Allah, de ter temência a Allah, e sempre estar ligado com Allah a paciência junto com a temência não adianta a pessoa falar eu sou paciente mas tema Allah também na sua paciência não fale coisas que inadequadas, ah eu sou temente tema e tenha paciência também, essas duas coisas Allah, ele dará a vitória para a pessoa se tiver essas duas questões, então nós temos que aprender uma coisa, nas dificuldades da nossa vida, todo mundo passa por dificuldades independente do tipo da dificuldade a gente tem que aprender a termos duas coisas a paciência e a temência a Allah, e aí o s.a.m. ele citou aqui, nós hoje eu sou o rei do mundo, o mundo inteiro está vindo aqui, vocês viram o meu poder e tal, por quê? por duas coisas, eu temi a Deus e tive a paciência Allah, subhano e tal, não irá fazer perder o valor daqueles que tiveram a paciência e a temência daqueles que são pessoas devotas a Allah subhano e tal, na hora que eles ouviram essas palavras de Yusuf a.m. imagina a situação deles e agora, o que nós fazemos o que nós falamos qual que é a nossa posição o que nós iremos responder devolver para ele com que palavras, com que cara que nós vamos falar com ele Nós juramos que Allah subhano e tal, tino, penseu sobre nós e nós fomos pessoas que erramos nós fomos pessoas que erramos então ele está falando sobre o que? sobre o erro, né? eles estão falando sobre o erro nós que erramos porque nós sabemos que na palavra em árabe você fala muhti'in ou khati'in qual que é a diferença entre muhti e a diferença entre muhti e khata khata é a pessoa que faz propositalmente a coisa ele erra propositalmente muhti ele erra sem ser de propósito ah, eu errei, desculpa não propositalmente entendeu? esse daqui é chamado muhti'in agora eles falaram aqui khati'in nós erramos propositalmente eles podem fugir? não eles levaram forçaram levaram o Yusuf colocaram o Lala olharam entre eles viram que o que vamos fazer com o Yusuf? vão matar ele ouvindo não, vão jogar no poço tal muhti'in quer dizer que nós fomos realmente pessoas que erramos contigo contigo ah Yusuf nós erramos ele diz não irei como se estivesse falando não irei mais lembrar eu perdoei vocês não vamos lembrar da história minha tia imagina eu deveria falar para eles o que vocês fizeram nisso e agora prendam eles façam eles sofreram o que eu sofri joguem eles no poço façam isso façam aquilo não há problema é com vocês vocês não vão ter problema hoje hoje vocês não terão mais como lembram o que eu na hora ele falou para eles Allah subhanahu wa ta'ala que perdoe vocês subhanallah é a pessoa nobre pessoa nobre se ela for prejudicada e tal ele fala que Deus te perdoe não eu vou não sei o que eu vou até o final depois eu vou que Deus te perdoe essa é a pessoa nobre né Allah subhanahu wa ta'ala ele tem toda a misericórdia e ele pode perdoar vocês por mim vocês estão perdoados imagine a posição do Yusuf pois tudo isso o direito é meu o direito é de quem? é meu é dele é ele que deveria julgar ou tal mas ele falou não vocês estão perdoados espero que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe vocês ele é tudo misericordioso e pode perdoar vocês então por minha parte vocês estão perdoados nem vamos lembrar dessas questões Yusuf vocês podem perceber aqui ele nem citou para eles fizeram isso fizeram aquilo e tal não ele falou não vamos voltar às histórias antigas não vamos comentar não vamos chegar e falar vocês lembram e lembram deixa ele desbochar deixa ele tirar o que ele tem dentro dele não, não ele falou não tem nada dentro de mim tudo que aconteceu vocês estão perdoados não vamos lembrar que vocês são perdoados e espero que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe vocês tá, e que mais? or it habu eles falavam na hora ele começou a perguntar para eles como é que está o meu pai como é que está lá como é que está as coisas como é que está a situação ele foi perguntando agora as coisas íntimas entre eles a família e eles falaram para ele o Yaqub ficou cego ele estava chorando e ele sofreu sofreu pelo menino também e hoje ele está esperando lá ele está cego e tal aí ele percebeu a cegueira dele foi por causa de quem? do choro que ele teve com Yusuf Yusuf na hora ele lembrou na hora que eles tiraram a camisa dele eles iam levar para o pai para falar aqui a camisa do seu filho seu filho já morreu aí ele lembrou da camisa e foi tirou a camisa saída da Yusuf a camisa que estava sobre ele enquanto ele está agora como um rei e ele disse o pai dele, irá voltar a Enxergar. Ele vai virar essa camisa. João, o pai do meu pai, ele irá voltar a Enxergar. Ele vai virar a Enxergar. Ele vai virar meu pai, a minha tia, toda a família vai virar. Eles voltaram. Voltaram de uma forma diferente. Contentes e meio também com vergonha de quem? O pai. O que nós vamos falar agora para o nosso pai? Imagine a situação deles. Quando eles voltaram, estavam indo do Egito para onde? Para a Palestina. Então, são várias caravanas que estavam indo, voltando. De repente, uma caravana indo para cá, outra para lá. Então, a caravana deles, dos irmãos do Yusuf, ia partir e chegar entre o Egito e a Palestina. Então, na fronteira, estavam passando para ir a ordem. Fasalat al-Ir, quer dizer que eles estavam indo, estavam na fronteira da Palestina. Quando eles estavam passando por lá, e disseram que era uma distância de dois dias ainda do lugar onde Fasalat al-Ir, que Allah sinto aqui, fala para eles, eu estou sentindo o cheiro de quem? Eu estou sentindo o cheiro de quem? Quando eles estavam ali entre o Egito e a Palestina, Allah s.w.t mandou o vento, subhanallah, mandou o vento levar o cheiro da camisa do Yusuf a.s. e levar exatamente naquela direção e levar até o Yaqub a.s. para ele sentir o cheiro de Yusuf a.s. Tudo que nesse mundo Allah s.w.t faz, por um crente fortemente a Allah, e ter a esperança em Allah, e ter a paciência, Allah s.w.t faz com que tudo nesse mundo se dirija para ele. O vento queria de levar a esperança para o Yaqub antes que chegarem os filhos dele. Imagine, tão contente que até o vento, subhanallah, até o vento ficou contente e queria, não, antes de chegarem eles, eu vou levar o cheiro para o Yaqub sentir. Então Allah s.w.t faz com que tudo nesse mundo se dirija para ele. Tudo nesse mundo goste dele. O sol, a lua, o vento, as casas, as árvores, as pessoas. Por que? É uma pessoa devota a Allah s.w.t. Então isso nos ensina uma questão. Se você for uma pessoa devota a Allah, ter paciência e ser uma pessoa que tem, está sincera com ele, subhanahu wa ta'ala, ele faz com que tudo nesse mundo se transforme a seu favor. E Allah s.w.t nos mostra aqui uma questão, que Allah s.w.t fez com que tudo nesse mundo, e dentre essas coisas, o próprio vento, ser a favor do Yaqub a.s. de levar o cheiro da camisa do Yaqub a.s.w.t, na distância de dois dias, para chegar até ele para sentir o cheiro, e ele ficar tranquilo. Luz �atãs doina, A Görse. oso time. Toda a minha família está falando da família. Se você não falar que esse homem está meio maluco você já está velho não está conseguindo acessinar cheiro de Yusuf aonde Yusuf que morreu há 40 anos Yusuf que já não tem nem esperança de achar ele e tal você está falando que está cheirando o cheiro de Yusuf al-allá as pessoas, a família que estava ali nós juramos que você está nos seus pensamentos dos antigos ainda lembrando de Yusuf ainda falando de Yusuf nós falamos você vai ficar doente ou você vai morrer ainda falando do cheiro de Yusuf subhanallah e nesse momento nesse momento que veio chegaram os filhos do Yaacob al-Bashir aquele que estava com a camisa que ia dar o que? notícia al-qahu al-awajhi ali al-awajhi ele chegou chegou em casa chama-se filho? não tem nome do filho? não o nome dele al-Bashir al-Bashir aqui você fala a pessoa que está trazendo a boa notícia a boa notícia e quando chegou a pessoa que ia dar a boa notícia ele estava com a camisa al-qahu al-awajhi pegou a camisa e jogou aonde? no rosto de Yaacob nesse momento eles contaram para ele eles saberam o que eles fizeram com Yusuf que Yusuf foi um rei e tal e contaram a história como é que eles se encontram com Yusuf e tal قالu ó nosso pai perdoo os nossos pecados perdoo o que nós fizemos de mentirmos jogamos Yusuf de falarmos como é que tal isso aquilo nós erramos errados nós erramos Yaacob al-ayhi-hissalam قال sofa esta gfiru lecum rabbi Yusuf o que ele falou antes Yusuf ele falou o que? قال la ta firima al-aykum el-yawma ya gfiru allah lecum agora eu perdoei vocês e pedi a Allah que perdoasse o pai dele ele falou o que? saufa saufa eu irei pedir o perdão o Yaacob porque ele subhanallah esses grandes erros e tal não é fácil chegar e falar vocês estão perdoando deixa eu acalmar um pouco me respirar sentir que o Yusuf e o Benyamin estão bem que ele é o rei ele é tal eu irei pedir perdão para Deus para vocês e disseram que o Yaacob disse para eles eu vou esperar a noite de sexta-feira para acordar durante a noite que é uma noite que Allah pode atender o pedido do estagfar e fazer o estagfar para vocês então eles estavam esperando o que? uma noite especial para que ele fizesse o doar para eles para que Allah perdoasse aqueles pecados deles ele é o clemente e misericordioso nesse momento o que eles fizeram? botaram os irmãos veio o Yaacob veio toda a família e foram até onde? até Yusuf foram até o Egito imagine essa imagem o pai a mãe dele já tinha falecido mas a tia que seria o Yaacob ele casou com uma outra depois que faleceu a mãe do Yusuf então ele foi ele a esposa as demais as demais pessoas da família com os irmãos sim estava lá esperando aí eles entraram quando deram para Yusuf ele foi lá e abraçou seus pais ele falou o Yaacob é o pai dele a esposa dele é a tia dele mas Allah considerou como se fosse o que? a própria mãe e o Yusuf tratou do pai e da tia como se fossem os dois um pai e uma mãe e levou eles e disse para eles entrem agora para o Egito vocês serão totalmente seguros aqui tem a segurança tem tudo o que vocês precisam porque lá tinha o que? a fome todos os países naquela época menos no Egito então ele falou para os pais dele entrem agora no Egito e se estabeleçam comigo aqui no Egito que vocês terão toda a segurança e tudo o que vocês precisam e ele colocou seus pais no seu trono fala o respeito Yusuf com os seus pais naquela época o cumprimento quando você vai cumprimentar uma pessoa era de você fazer o sujudo prostrado essa é a maneira da pessoa cumprimentar na nossa religião agora não pode você não se prosta para ninguém a não ser para Allah mas o cumprimento naquela época deles era isso a prostração e ele colocou sobre eles para ele dessa e ele Definitely ele colocou ele porque ele colocou ele que ele colocou 11 dentre as estrelas eu vi eles fazendo o sujudo para mim agora isso está falando o que na hora que ele viu os irmãos dele e o pai e a mãe se prostrando cumprimentando isso quando eles chegaram e viram e essa é a descifração do meu sonho há 40 anos atrás às vezes o sonho ele não cai no mesmo tempo não pode demorar até 40 anos como está na história de Yusuf aliás salam não é? qad jaalaha rabbi haqqa Allah subhanahu ala faiz com que ela fosse uma um sonho real verdadeiro e hoje está se desifrando o sonho que eu vi há 40 anos atrás o que a ahsena li Allah subhanahu ala agora Yusuf aliás salam está falando palavras bonitas imagine aqui o certo é ele chegar e falar você viu meu pai viu o que que eles fizeram comigo imagina o que que eles fizeram coisa no poço mentira colocaram depois foi tirado do poço foi levado não sei aonde foi não sei o que e tal falaram os sofrimentos não ele não quis magoar o pai dele o que que ele falou para ele ou qad ahsena li Allah subhanahu ala ele me fez tudo de bom as coisas boas na minha vida idh akharajani minas sijim Allah subhanahu ala me tirou da prisão me colocou como um rei ele não falou não lembrou eles idh akharajani minas sijim Allah subhanahu ala me tirou no poço depois me venderam e depois Allah me salvou depois não sei o que depois colocado na prisão depois Allah me salvou da prisão ele esqueceu a questão do poço para os irmãos não ouvirem mais essa história tá aí ele foi citar direto o que os irmãos dele tem nada a ver com o sijim por motivos das mulheres ali não é qad idh akharajani minas sijim wajah adikubu minal badu e trouxe vocês do lugar onde vocês moraram bim bat de annazava as shiitana bainí e batim e essa história toda jesu depois que o sata naz Ele fez uma intriga entre mim E meus irmãos Tudo que ele citou dos irmãos dele Colocou a culpa em cima de quem? Dele Cheitão Depois ele Satanás que ele Fez essa Essa questão Entre quem? E quem? Meus irmãos Colocou os irmãos dele, afastou eles Como se eles não tivessem Problema Problema Depois que ele Chegou Que seria o motivo O que ele 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 as coisas com muita benevolência, em tudo o que ele quiser, subhanahu wa ta'ala, ele é o conhecedor e ele coloca as coisas no lugar e determina da maneira que ele quer, ele é o conhecedor. O Senhor que me deu a nobreza de ser o rei e me ensinou a decifrar os sonhos. O Senhor que criou todos os céus e as terras, está comigo, o Senhor que está me protegendo nesse mundo e no outro mundo. O que ele pediu? Que Allah subhanahu wa ta'ala tirasse a vida dele como um muçulmano e para colocá-lo junto com os demontos. Ele pediu a Deus que ele morresse como um muçulmano. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala aqui. Essa história é das questões que Allah subhanahu wa ta'ala determinou pra falar pra vocês sobre coisas que ninguém conhecia. Vamos terminar aqui. Falta um pouquinho assim pra gente falar sobre isso. Só que a gente começa, inshallah, na aula que vem. Além do final da história do Nusuf, do Yaqub, a gente começa a história do outro profeta. Inshallah. O que é isso? Inshallah. O que é isso? Inshallah. Inshallah.